O Neiros chegou no servidor global e nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês uma review do personagem dando várias dicas tanto de upskill quanto também de dicas de gameplay e caso você tenha alguma dúvida com ele, nesse vídeo eu vou tentar esclarecer todas as dúvidas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney de Sanky's Awakening então bora conferir o O Neiros, provavelmente o próximo banner e vamos lá apresentar aqui o primeiro motivo para você investir no O Neiros status, então como ele é um personagem SS, ele tem os seus status acima da média então PVS, ataque físico o maior do game, defesa boa também do ataque cósmico defesa física dele é bem lero lero e a velocidade dele também é bem mediana comparado aos outros deuses, ele tem os status até bem abaixo da média dos demais é porque ele tem uma circunstância de sobrevivência também muito interessante que a gente vai falar ao longo do vídeo mas os seus status, comparado aos S e A e B, ele está bem acima da média vamos falar do seu motivo número 2, a união dos deuses vamos começar falando pela sua passiva, 4 deuses unidos o Neiros tem 4 pontos de alma quando lançar ou ativar passivamente o guia dos sonhos que é a sua skill 2, que ele pode utilizar ativamente usando skill 2 ou passivamente dando contra-ataque com sua skill 3 ele vai ganhar 1 ponto de alma, sendo que ele já começa com 1 ponto de alma no início da luta, ele já tem uma bolota rodando em volta dele se a contagem inicial de ponto de alma dele for 1, que é o que já começa no início da luta seu multiplicador de dano crítico aumenta em 50% então ele já tem o multiplicador já no início da luta já deu esse bônus aqui de 50% e seu ataque também vai aumentar em 20% então esse bônus no nível máximo, tá? level 5, ele já vai começar no início da luta você fechou todos os cosmos, tá vendo os atributos dele? na hora que você entrar na luta, encontrar lá, ver os status dele ele já vai estar com esse bônus ativo, muito roubado também ele também vai ter aqui como ação, né? é, continuando aqui, ele recupera PV máximo equivalente a 7% toda vez que ele ativar uma nova alma, tá? então usou skill 2, usou a skill 3 dele, né? no contra-ataque, ele vai recuperar PV então lembra que eu falei que ele tem um manus mecânico de sobrevivência melhor? então ele vai ganhando aí essa recuperação de PV deixando ele um pouquinho mais tanque, né? continuando aqui, com 2 pontos de alma, ele vai recuperar o PV que ele já vai, como eu falei pra vocês quando ele ativar 3 pontos de alma ele vai poder reduzir em 30% o dano causado por cavaleiros inimigos que estiverem sobre o guia dos sonhos quando ele marcar o inimigo com sua skill 2 que é quando ele anula o dano de todo mundo e somente ele que vai sofrer o dano daquele alvo ele ainda vai ter um dano nerfado àquele inimigo deixando ainda muito mais chato eliminar o oneros, né? e quando ele ativar a 4ª alma dele ele vai se fundir com outros deuses oníricos nesse ponto, o oráculo dos guardiões sempre será um golpe crítico que é sua skill 2 então aqui já fica uma estratégia de build, né? eu não recomendaria vocês colocarem efeito de crítico e tal pra ele critar porque ele sempre vai critar então é melhor você aumentar o dano crítico do que aumentar a possibilidade de causar crítico, tá certo? então fica mais uma dica aí quando ativar todos os 4 pontos de alma pela primeira vez ele tem 100% de chance de lançar imediatamente oráculo dos guardiões sonho uma vez ao lançar oráculo dos guardiões seu alvo principal também será jogado para a paisagem onírica tá? oráculo dos guardiões é esse skill que sonho que ele vai quebrar a tela aí do inimigo então, assim, referente a upskill aqui o mais interessante e relevante de você pensar é a possibilidade de quando ele vai transformar ele vai ter aí o... a possibilidade de usar a sua skill 2 sem gastar energia e ele só terá 100% no nível 5 tá? isso aí é o que mais, né? empolga a gente de deixar essa aqui como primeira skill porque ele já vai dar um ataque em área isso aí é muito roubado tá certo? referente aos demais, né? recuperação de vida aumento de bônus de dano sei lá tipo assim, é legal você ter mas o que vai mais fazer falta é ele evoluir, né? pra sua forma de quimera e não dar o ataque em área por isso que essa aqui eu recomendo nível 5 mas obviamente dá pra jogar com menos e você vai ter aí um pouquinho do dano, né? bônus de ataque físico, crítico, menor e também ele vai recuperar menos PV talvez algumas lutas ele não vai ativar o ataque extra, né? na hora que ele transformar então isso aí é um BO pra quem não curte RNG essa aqui é uma skill de nível 5, beleza? vamos para o seu terceiro motivo a alma dos deuses, né? eu falei pra vocês que ele dá o contra-ataque, né? e pra ele dar o contra-ataque tá no guardião dos sonhos é uma skill também bem interessante do Oneiros a carne é oldada na primeira vez que ele sofrer dano de um cavaleiro inimigo quando não for seu turno o Oneiros tem 100% no level 5 de lançar guia dos sonhos no atacante a habilidade pode ser ativada uma vez por rodada ele só pode dar um contra-ataque por rodada só pode haver até duas unidades em estados de paisagem onírica no momento, tá? então se já tiver dois inimigos que tá com dano anulado ele não vai poder anular um terceiro alvo, tá? e os alvos subsequentes não entrarão na paisagem onírica, né? cada vez que guia dos sonhos for ativado o Oneiros ativará um ponto de alma pra ele evoluir aqui na sua skill 4, tá certo? e seria isso o que também ele vai ter o Oneiros ativará um ponto de alma e receberá escudo equivalente a 15% de seu PV máximo e esse escudo não pode ceder mais que 70% do seu PV e seria isso no level máximo, tá? então ele já começa aqui com uma possibilidade de inicialmente a cada level 20% de contra-ataca então ele começa com 20% chega até 100% no level 5 essa skill é interessante ela tá no level alto de preferência 5 pra garantir mas se ela tiver níveis inferiores dependendo da quantidade de ataques que o Oneiros sofrer ele poderá tentar ativar mais de uma vez e assim ele dá sim o contra-ataque o Shiryu deu 3 ataques nele vai ter 3 chances de poder ativar o contra-ataque por exemplo o Shura Divino que vai chegar aí quando ele dá o ataque em área dele com os ataques escas também ele poderá anular e devolver o contra-ataque no Shiryu Divino então existe algumas possibilidades diante do meta Artemis por exemplo atacando ele o Kano James poderá ativar ele esse contra-ataque tem vários personagens que podem ativar esse contra-ataque em resumo você pode pensar que os personagens que o Hypnus anula seriam os personagens os ataques que o Hypnus anula seriam os ataques que caso ele sofra ele dará contra-ataque ou poderá dar contra-ataque caso não esteja no level 5 outra vantagem dessa habilidade além do contra-ataque ele vai ganhar sempre o escudo aumentando a sua sobrevivência ele gera um shield toda vez que ele ativa uma alma que a partir da segunda alma que vai ser a primeira vez que ele vai ativar já que ele começa com uma ele vai ganhar o escudo aí também e seria isso o Oneiros depois que ele evolui ele só fica dando o contra-ataque a geração de escudo não acontece mais mas o contra-ataque ainda pode ser ativado essa skill aqui eu recomendaria deixar ela no level alto então o level 5 é uma coisa legal mas se você quiser pensar aí no level 3 de restituição ele teria 60% de chance então metade das probabilidades arredondando aqui para 50% ele teria chance de devolver um contra-ataque ganhar uma alma e acelerar a sua evolução tá certo? mas obviamente vai ter lutas que mesmo no nível 3 essa skill que vai brilhar como se fosse uma level 5 mas vai ter lutas que talvez você vai sentir falta da garantia dele dar o contra-ataque tá certo? e agora nós vamos conhecer a paisagem onírica o seu motivo número 4 então a paisagem onírica é o debuff que ele aplica de anulação de dano que eu falei para vocês né então a paisagem onírica é o que? o estado da paisagem onírica tem duração de duas rodadas então quando mudar a rodada não é a ação do inimigo então se o inimigo tiver múltiplos turnos ele ainda vai ficar com a paisagem onírica então se ativou na rodada 1 só quando ficar escrito rodada 3 aí some então ele pode ter 500 turnos só vai sumir na rodada 3 beleza? ativou na rodada 2 só vai sumir na rodada 4 então fica aí uma dica para vocês isso aí é bem interessante os cavaleiros afetados não conseguem causar dano a unidades que não sejam onírios caso o onírios faleça esse debuff é é some tá? então ele é anulado então cara isso aqui você pode utilizar como se fosse um controle é como se você controlasse mesmo o inimigo ele não vai causar dano igual se estivesse congelado por exemplo o inimigo não vai fazer nada obviamente ele vai ativar as passivas dele e tudo os efeitos dele vai ativar o albafka vai ficar aplicando envenenamento o ataque em área do tanatsu vai aplicar ainda anulação de cosmo redução de defesa então os efeitos passivos ainda vai continuar o dano que não vai ser causado exceto no onírios lembrando que o onírios ainda tem aqui o buff né que ele recebe dos quatro deuses de sofrer ainda menos 30% de dano então ele vai tancar ainda mais esse inimigo porque esse inimigo só vai poder causar dano no onírios isso aqui é bem legal dá pra você usar estrategicamente também principalmente nos dps do inimigo um shurio divino que fica dando 202 ataques de contra-ataque vai causar nenhum dano nos seus aliados exceto no onírios por exemplo né então dá pra você montar algumas armadilhas inclusive com essa habilidade que eu já vou falar mas antes que eu falo dessas estratégias vamos falar no motivo número deixa eu ver aqui 5 é a vitalidade de um deus o onírios ele tem várias formas de estender a sua sobrevivência na luta né como já disse aqui pra vocês ele tem essa forma aqui de estender a sua sobrevivência recuperando vida e tal toda vez que ele ganha uma alma ele também ganha um shield toda vez que ele ganha uma alma aqui também e ele também consegue ganhar roubo de vida ao usar o seu ataque básico tá silenciado por exemplo ou não sobrou energia o inimigo nem for suas energias ele poderá dar ataque básico e também ganhar um roubo de vida tá já que ele causa aqui 120% de dano físico vamos falar no level 1 que a maioria vai deixar no level 1 que essa é a única skill que a gente pode liberar aqui e não upar 100% de dano físico de dano verdadeiro né ignorando a defesa do inimigo e 80% do ataque de onírios se o alvo estiver em estado paisagem onírica recupera uma quantidade equivalente ao seu PV mas aqui ele não fala a quantidade equivalente de PV mas deve ser do dano causado tá certo? causou dano parte desse dano causado ele vai recuperar em PV então vai ser assim ele vai dar ataque básico né beleza dano amarelo e se o inimigo tiver o debuff do paisagem onírica ele vai sair um dano extra com dano amarelo também então de preferência tente focar aí os alvos que estejam com o debuff pro ataque básico dele se é um ataque básico com dano melhor sei lá como se fosse três ataques básicos que dano verdadeiro dá um dano bem alto aqui 100% é quase o tanato 60% e 60% ataque em área dele só que aqui em monoalvo tá certo? então essas seriam as formas assim algumas formas que eles têm que sua sobrevivência porém ele também tem aqui o oráculo dos guardiões realidade então ele também tem esse efeito aqui né oráculo dos guardiões que ele vai ganhar mais o shield é o ataque principal dele vai custar 2 de energia ele vai causar 400% de dano físico a inimigos que estejam na paisagem onírica e 260% nos demais inimigos que não estejam com o debuff na cabeça 20% do dano total no turno serão convertidos para um escudo de no máximo 70% do PV máximo de oneiros se houver apenas uma unidade inimiga com paisagem onírica ele vai aplicar um outro paisagem onírica também tá? aqui fala que ele pode estender também no alvo e o que que acontece é isso aqui é uma outra forma de estender a sobrevivência do nosso deus dos sonhos oneiros então cara o dano dele aqui não parece ser tão legal mas lembra ele sempre acerta crítico então se você aumentar o dano crítico do seu oneiros ele sempre vai causar um dano absurdo lembrando que ele tem um ataque físico maior do jogo também então é bem interessante além de prolongar aí a luta dele eu tenho um vídeo do gestalt aqui no canal vou deixar jogando lá no no Jamiel chinês tá? se vocês quiserem ver uma gameplay dele já no Jamiel e tal e ele cara no 1x1 aqui com esse escudinho contra uma Persephone foi assim lindo demais quanto menos inimigos o oponente tiver né? quanto unidades inimigos melhor vai ser que ele consegue anular mais ainda o dano dos inimigos porque agora nós vamos para o motivo número 6 destruição continuando né? nessa habilidade aqui ele também tem o oráculo dos guardiões sonho que ele pode ativar duas vezes durante a luta quando ele evolui e depois pode ativar mais uma vez porque que pode ativar somente até duas vezes? porque é uma habilidade com dano muito muito absurdo e você tem que usar no momento mais oportuno porque se o inimigo tá cheio de proteções por exemplo né? tá lá com alguém no chum divino tá um chum divino cheio de proteções saca? então tem que usar com cautela pra ver a possibilidade do maior estrago porque aqui é o momento que você pode destruir realmente o PV do inimigo ou então você vai causar esse dano mas você não tem ninguém pra causar dano depois e o inimigo tem uma saori que vai curar todo mundo de novo então é melhor às vezes você usar a skill de baixo para um momento oportuno que você ah agora vou rebentar vou dar kill na saori e tal então tem que usar num momento bem estratégico ele vai causar 350% de dano físico e 120% de dano verdadeiro a todos os inimigos esse 120% é como se fosse o Thanatos o Thanatos é 60% e 30% lembrando que o Thanatos tem um ataque físico B e ele tem um ataque físico super S né? é um dano superior ao do Thanatos né? Cavaleiros em estado de paisagem onírica sofre 30% de dano adicional e se os alvos em estado de paisagem onírica falecerem ele ainda vai causar um dano adicional de 260% de dano físico e 80% de dano verdadeiro isso aqui é muito oportuno você vê que o inimigo tem alguém lá com o debuff dele né? da paisagem onírica que você vê agora vou conseguir dar kill e aí você usa essa habilidade aqui e você causa um estrago absurdo no inimigo então assim realmente é uma destruição que você vai causar nos pontos de vida do inimigo então use com cautela não é não tente usar ela por sabendo que não vai ter um resultado muito bom por isso que ela só pode ser utilizada uma vez na luta também então fica ligado nisso daí ah eu vou usar e essa hora vai curar tudo de novo né? então você que espeguiçou aí uma jogada uma cartada né? de mestre aí pra você vencer beleza? agora vamos para o motivo número 7 esquiva então o oneros ele como eu disse pra você quando ele aplica a paisagem onírica aqui né? na sua skill 2 e na sua skill 3 contra-atacando ele só vai sofrer dano aquele inimigo né? só vai causar dano no oneros então ah eu causei aqui num sukiô causei aqui num afrodite você pode esquivar de todos os ataques usando a timidez de afrodite né? desde que o inimigo não tem uma saori pra encher o raio de saco né? então você pode praticamente anular o dano causado por aquele alvo né? você escondendo aí o oneros e ataca o oneros né? e depois você esconde na próxima ação pro oneros ficar invisível por duas rodadas e aquela unidade inimiga não vai causar dano até o oneros ficar visível novamente então é uma ótima estratégia pra você utilizar com oneros e agora vamos pro motivo número 8 mortais à exposição aqui seria uma vibe de combos tá? que você pode utilizar com oneros mas os melhores combos que eu acho que combina aí com oneros pra dar uma estratégia extra aí pra ele seria por exemplo aqui um chum divino né? lembra que ele só vai sofrer dano daquela unidade inimiga então se aquela unidade se você tá protegendo o oneros ele não vai causar dano em ninguém isso aí é muito bom temos o chum sapure mas é um pouquinho menos efetivo né? comparado ao chum divino porque tem os inimigos podem cancelar o escudo do chum temos o yoga dourado yoga dourado pode mudar o dano para outro aliado seu e assim não vai sofrer dano né? daquele inimigo dps né? então depender do inimigo pode ser bem interessante aí utilizar essa estratégia temos o chum divino deixar ele ainda mais tanque né? mesmo que não seja uma proteção tão top igual o chum divino mas como ele vai recebendo o chum de ética recupera um pouquinho da vida também o chum divino deixa ele bastante tanqueudo e seria isso e como ele usa vários ataques em área roubo de vida é muito bom como cosmos pra oneros tá? continuando falando sobre cosmos também é já falei dano crítico é legal uma sobrevivência mas focaria muito em dano e roubo de vida duplo roubo de vida ó pra ele já ficar dando seus ataques em área roubando vida e gerando shield e estendendo demais a sua sobrevivência na luta também esses seriam os combos mais utilizados que eu vi do oneros e os cosmos que além desses status que eu falei que eu vi mais foi víbora né? um oneros um pouquinho mais lento fúcsia um oneros mais lento também né? e focado aí principalmente com chum divino pra estender aí a sua duração do sobrevivência na luta tá certo? e cara cosmos no oneros seria mais esses aí que eu encontrei tá? referente aqui que eu poderia citar pra vocês eu não vi tem corrente de eférito que alguns usam o problema do oneros que ele não é muito rápido ele não é muito lento então céu e terra pode ficar complicado também que mera aumenta o ataque físico mas o o crítico aqui né? o crítico em 4% por 4 rodadas pode ser interessante o o quimera também mas eu não acho interessante pra ele por causa que é legal quimera em personagem que tem duplo turno não é o caso do oneros já com o ataque básico dele não é tão interessante ser utilizado assim mas já vi também oneros de dente de dragão e também oneros de de árvore da ressurreição né? que aí ele já ganha sua speed e já dá um ataque em área se você tiver um roubo de vida da hora ele vai recuperar um pouquinho da vida e o shield também então fica aí duas estratégias a mais aí pra você usar o oneros com menos dano mas como DPS o que eu vi mais é víbora porque Cosmo pra ele é um pouquinho mais chato de encaixar tá certo? Continuando aqui a gente vai falar agora das desvantagens do oneros mas aproveita esse momento pra deixar aquela moral com o seu like a sua inscrição e se possível compartilhar espero ter esclarecido aí algumas dúvidas sobre gameplay do oneros e também dar algumas dicas pra vocês sobre sobre gameplay então o oneros ele é muito fraco contra hipnus o hipnus anula a sua seu contra-ataque então acaba que ele não vai ficar aplicando o passagem onírica né? nesse exemplo aqui nessa luta o inimigo vai usar em mim por exemplo o hipnus tá? o oneros do inimigo tá aí de boa né? eu não consigo dar nenhum contra-ataque nele também o inimigo pode tentar dar um bait de selecionar alguns inimigos pra o oneros selecionar o dano nele é complicado mas a maioria que eu vi é tipo Aldeba dando contra-ataque acertou lá o oneros e anulou Aldeba também temos Artemis né? então o inimigo não quer que você controle o sukiô por exemplo e um Aphrodite aí deixa lá Artemis dá um tapinha nele e aí o oneros dá o contra-ataque e ativa já uma paisagem onírica na Artemis então toca no tapinha saca? então tem muitas possibilidades aí também o inimigo já usou a estratégia aqui ó do como é que fala? de ficar invisível e ele aplicou aqui na no odysseus que deu o contra-ataque né? bateu aí deu o contra-ataque o Hypnos aqui incomodou demais ainda porque eu não queria acertar a Athena e aí ele foi na Athena e a Athena já iria fazer ela falecer também nessa luta então o Hypnos incomodou demais por ele ser um alvo single-target no início da luta então poderá colocar aí o paisagem onírica em alvos que você não tá afim imagina ainda no chum divino ou no chum mm que coisa horrorosa que seria tá certo? e no caso outra coisa o Albafka pode incomodar por causa do nerf de dano né? o Aldeba divino vai incomodar porque tirou a alma né? expôs o personagem aí a aí vai dar ataque em área dele agora olha o dano ó aqui ele causou muito ele não parece que causou muito tá vendo? porque foi no Aldeba nerfou o dano e o chum divino também então por isso que tem que ter cautela a usar a sua skill 2 às vezes você vai usar e não vai causar granks estragos no inimigo beleza? às vezes é melhor você usar a skill 2 mesmo tá certo? aqui eu marquei o xion né? e aí ele acertou o hypnus que pra cancelar o dano do hypnus né? dos pesadelos então olha só o meu tá na rodada 3 e agora que eu vou conseguir ficar transformado né? então eu poderia transformar pra quimera já na rodada 4 mesmo na rodada 3 né? te dando assistência contra-ataque e ainda dá meu ataque em área novamente na ação dele só que como tava todo anulado né? pelo hypnus meu oneiros não fez quase nada realizou ali a skill dele não causou granks estragos tá vendo? mas o meu oneiros tá a luta inteira sem causar dano isso aí é bem complicado vamos lá o que que ele vai fazer aqui agora? que eu não lembro aí eu uso a confusão de novo acertei o hypnus novamente eu poderia ter anulado o dano de outro inimigo né? mas infelizmente eu não consegui lembrando que sempre fica 2 tá? 2 aqui não consegue mais de 2 olha lá o hypnus já vazou tá vendo? o a paisagem onílica do hypnus do inimigo por causa da duração eu tirei a alma aqui do oneiros então ele ficou vulnerável aqui pra mim né? então o aldeba ele vai ficar acertando ali o dano mas o cara o oneiros aí reibentando a cara dele já foi ali o sugramento foi aqui o odiseus causando dano bem da hora do oneiros né? então foi bem oportuno então o xinu não causou dano aqui também mas o cara desistiu porque o oneiros dele já ia falecer em breve também tá certo? e esse aí seria algumas informações sobre oneiros assim que eu pegar ele eu vou trazer mais dicas de comp né? mais análise dele no Jamiel talvez análise dele no rank lendário né? na sua estreia aí do global a gente vai falar muito aí de oneiros mas inicialmente é só pra vocês avaliarem se vocês vão querer oneiros ou não lembrando que talvez eu faça um compilado de sumos tentando pegar duas cópias dele eu espero que eu consiga uma cópia por sumos mas caso não vou ver se eu faço até pegar 300 fragmentos então essa empreitada também vocês vão conferir aqui no canal beleza? e é isso se vocês quiserem ver esse vídeo de como foi meu planejamento pra pegar 300 fragmentos do oneiros vou deixar nos cards também pra vocês darem uma avaliada e ver se isso vai ficar viável ou não fechou? e lê lá os comentários também que tem uma galera que tá achando que é loucura é loucura mas enfim vamos criar um conteúdo de entretenimento duvidoso pra vocês porque se for uma coisa muito burra antes eu fazer com vocês né galera então é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje deixem mais dicas do oneiros pra eu poder falar em futuros vídeos e fui tchau